A polícia civil começou uma investigação para descobrir quem participou do confronto na noite desta terça-feira. Três imagens de torcedores foram divulgadas pela polícia civil. São de suspeitos de vandalismo e agressão a policiais. Está sendo feito um trabalho em cima das imagens gravadas pelo vídeo monitoramento. É um trabalho um pouco lento, porque depende de capturar e identificar as pessoas que, de fato, se envolveram em atos que podem ser tipificados como crime. Hoje nós já estamos divulgando a imagem de três indivíduos, que já foi possível identificar no trabalho realizado no dia de hoje. Mas, ao longo da semana, nós pretendemos continuar esse trabalho e outros retratos, fisionomias, devem ser divulgados. E nós pedimos a colaboração da população para que, através dos nossos telefones de disco de denúncia, ouvidoria e WhatsApp do torcedor, aqueles que tiveram informações sobre a identidade dessas pessoas que colaborem com as investigações. O inquérito foi instaurado desde ontem à noite, que a equipe tenta identificar já algumas pessoas. Temos alguns que, muito provavelmente, são alguns já envolvidos anteriormente, o que facilita. Mas a identificação, como vocês viram pela imagem, depende de um tratamento melhor, de ouvida de pessoas. Então, leva algum tempo, isso é natural, porque depende ainda de recepção de informações. Depois da confusão, funcionários do clube abriram os portões para os torcedores do Paissandu. Estou aqui desde as três horas. Existe uma questão de parceria de torcidas. Estou aqui desde cedo a torcida do Paissandu. Mas isso gera uma insegurança muito grande. Até porque, com a derrota do Santa Cruz, eu sabia que isso poderia ser inevitável. Quando chegou a torcida para agredir, então a violência não foi só de fora para dentro. De dentro para fora também. O planejamento foi feito, tendo como base a Operação Jogo Limpo. Nós empregamos 414 policiais militares na parte interna e na parte externa do Arruda e nos principais corredores. Todo o policiamento foi feito, foi planejado da melhor forma possível. O emprego da Polícia Militar, após os acontecimentos na Rosa e Silva, foi rápido. E foi debelado pelo batalhão de choque, o tumulto que houve na frente do Clube Nauta Capibaribe.